Bom, amores, olha só como fica bem molhadinho esse bolo, ele fica bem macio por dentro, então bora para a receita. Nós vamos precisar de um liquidificador e eu já comecei a ir colocando 3 ovos. Vou acrescentar também meia xícara de leite, certo? Coloquei pela medida desse copo, que é 250 ml. Depois disso, eu fui acrescentei meio pacotinho de queijo parmesã, certo? E 2 xícaras de açúcar, essa xícara minha é média. Em seguida, eu acrescentei 2 colheres de manteiga. E agora, só bater até misturar tudo super bem. E agora, vamos ao ingrediente principal, que é o aipim. Você pode ralar ele ou você pode fazer igual eu, cortar os pedacinhos. Aí, tem a quantidade de 250 gramas de aipim, menos de meio quilo, tá? Aí, eu peguei 3 pedaços grandes, cortei. Agora, é só acrescentar aí no liquidificador e ir batendo aos poucos até ficar nessa consistência massa. Ela fica bem grossinha, bem pesadinha. E relaxe, que dá super certo. E não precisa nem de farinha de trigo e nem de fermento. Se você quiser, um bolo com a massa bem molhadinha, cremosa. Agora, se você quiser que ele cresça, você pode colocar o fermento, certo? Mas, lembrando que ele não vai ficar com uma consistência tão cremosa. E sim, eu enchi bastante a forma, porque como não tem fermento, ele não vai derramar aí 25 minutinhos no meu forno. Forno a 210 graus, ficou assim, ó, bem douradinha essa casquinha. Bem crocantezinha. Top, top, minha gente. O bolo ficou lindo. E eu untei a forma com azeite. E olha só o resultado de como que ficou. Fiz nessa forminha aí de formato de coração. Pense que ficou gostoso. Nossa, bom demais. Amei. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilha com as amigas. Olha a cremosidade desse bolo, minha gente. Muito, muito, muito gostoso. Super fácil de desenformar. E ficou delicioso. Espero que vocês façam aí. Espero muito que vocês tenham gostado também. Beijos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.